O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira do PR anuncia a retomada das obras do CI no município de Parnaíba. Tivemos uma reunião de trabalho com o secretário e com o próprio construtor e ficamos acertados da retomada imediata das obras, já com o planejamento de, no máximo, em torno de seis meses, estarmos inaugurando o centro de reabilitação de Parnaíba, que vai atender as pessoas com deficiência auditiva, visual, motora de intelecto e, principalmente, sobretudo, diminuir a pressão que existe hoje para se conseguir uma vaga para atender as pessoas com deficiência aqui no CI Teresina, que atende com qualidade, mas já não consegue atender tanta demanda que existe.